Saca a mãozinha pra cima e sai do chão Mas se pergunta, piradona Me liga toda hora, eu não consigo entender O que você tá pensando, no que você vai fazer Se era só ficando, eu acho que tá corrompido Eu sempre com confiança, telefona me pedindo amor Agora estou com a lei do que você reclamou Queria me ensinar, mas eu sou professor Não tem como nega que por mim já ficou Tá, 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 piradona Olha essa mulher diz que me quer, mas não me ama Olha essa outra, ela diz que quer, mas só na cama Pega no meu, tá, diz que me quer, mas não me ama Olha só a cara dela, diz que quer, mas só na cama Tá se apaixonando, eu tô ligado, sabe, dona Ela só me ama, se pergunta, piradona Joga a mãozinha pra cima, na palma da mão Quem tá feliz é o Britão e vitória Bora, pausa Me liga toda hora, eu não consigo entender Porque você tá pensando no que você vai fazer Se ela só ficando, eu acho que tá corrompido Eu sempre com confiança, telefona me pedindo amor Agora está com a lei do que você reclamou Queria me ensinar, mas eu sou professor Não tem como nega que por mim já ficou Tá, 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 piradona Olha essa mulher diz que me quer, mas não me ama Olha só a outra, ela diz que quer, mas não me ama Pega no meu pé diz que me quer, mas não me ama Olha só a cara dela, diz que quer, mas não me ama Tá se apaixonando, eu tô ligado, sabe, dona Ela só ficava, se ferrou, tá, piradona Olha só a outra, ela diz que quer, mas não me ama Olha só a cara dela, diz que quer, mas não me ama Tá se apaixonando, eu tô ligado, sabe, dona Ela só ficava, se ferrou, tá, piradona Vem, vem, vem Joga a mãozinha pra cima, na palma da mão Vem, vem